Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Tá calor aí? Na sua cidade, na sua região, no seu estado? Se a resposta for sim, hoje eu vou te ensinar a fazer um suco super delicioso e refrescante. Pra se refrescar um pouquinho esse calor. Sem enrolação, vamos já pros ingredientes. Aqui no meu liquidificador, eu vou colocar suco de 4 laranjas. Eu não tirei nem aquele suminho, aquele esbagacinho, não sei o nome que fala, sumo que fala, não sei. Eu não retirei, não coi não, tá? Deu 480 ml. Vou colocar suco de 3 limões de médio a grande. Deu 200 ml, tá? O limão combina com a laranja. Eu vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Se caso você achar que é muito doce, você coloca metade. Como eu coloquei quase 1 litro em suco, então eu acho que uma caixinha tá bom. Se você achar que é muito doce, aí você coloca meia. Ainda se você achar que ainda é doce, aí você substitui por um açúcar da sua preferência. Só que não vai dar a cremosidade que o leite condensado dá, né? Pra quebrar um pouquinho do doce também, eu vou colocar meia xícara de leite em pó. 120 ml, tá? Pra finalizar, eu vou colocar uma canequinha de alumínio, que eu fiz gelo, aqui dentro, tá? Você pode colocar aí uma gelo a gosto, ou umas 10, 12 pedrinhas de gelo, ou quanto você quiser, tá? Ou não coloca. Agora eu vou tampar, vou deixar bater bem todos os ingredientes. Acho que eu vou deixar bater aí uns 2 minutinhos. Pronto, gente. Não deixei nem bater 2 minutinhos. Agora, só tomar. Passar pra jarra e tomar, tá? E agora, gente, eu vou colocar aqui na minha jarrinha. Um recadinho importante. Todas as segundas-feiras, aqui no YouTube, eu estou fazendo live às 20h45, batendo um papo com todos os inscritos, tá? Vou completar aqui, né? Tá aí, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vamos lá? Ai, que delícia. Muito bom. Ai, refresca. É muito bom.